Arthur, fala na hipótese, tem alguma dica específica para operar scalper de 50 pontos no índice ou 2 pontos no dólar? Muitas vezes eu acerto a análise, mas por conta do estope curto, acabo sendo estopado. Arthur, o principal sobre scalper tanto no índice quanto no dólar, cara, esse aqui é o gráfico do índice, tá? A gente percebe que o gráfico M15, a gente está em uma queda desde o dia, deixa eu ver aqui, a gente está em queda desde 5 de abril, certo? Desde 5 de abril a gente está caindo. Então a gente tem bastante, vários dias já em queda aqui no índice. A melhor forma de você pegar um scalper de 50 pontos, cara, que é bem pouquinho mesmo no índice, eu vou ver aqui que é 50 pontos no índice. Se eu pegar essa vela inteira, tá vendo essa vela inteira aqui? Essa vela inteira aqui, vamos ver quantos pontos ela tem. Desde a máxima dela até lá embaixo. Essa vela inteira tem 510 pontos, cara. Então se você quer pegar 50 pontos no índice, você vai estar praticamente pegando isso daqui, tá? É um décimo desse, toda essa vela aqui, ou seja, mais ou menos esse Doge aqui, essa estrela cadente aqui, daria 50 pontos. Exatamente, essa estrela cadente aqui são 50 pontos, tá? Olha o tamanhinho do negócio. É realmente muito pouco, né? Então a melhor forma de você pegar esse tipo de trade, Arthur, no mini índice de 50 pontos, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, vamos estar indo junto com a tendência, tá? Não necessariamente junto com a tendência, mas junto com o movimento principal do gráfico, daquele momento que você está abrindo a operação. Ou seja, a gente vai estar olhando para o intraday, o gráfico de 15 minutos daquele dia que você está abrindo aquele trade. Então, por exemplo, os 15 minutos aqui a gente percebe que está desde quando? Desde o dia 4 de abril descendo, descendo direto. Eu vou estar procurando por todas as operações de venda aqui nesse gráfico, Arthur. E a maioria delas, cara, vão me dar muito, muito mais do que 50 pontos. A questão principal é o seguinte, qual que é o lugar certo de entrar em uma operação scalper quando você está usando a tendência ao seu favor? A primeira coisa que a gente vai ver, a gente vai anotar dois pontos lá em cima, vou pegar aqui então a nossa LTB, certo? Marcando dois pontos de toque para poder pegar o terceiro toque aqui embaixo. Pegamos aqui um toque, dois toques, temos LTB. Já no toque da segunda aqui, no segundo toque da LTB, a gente já tem quatro passos da reversão. Percebe? Descemos, subimos, formamos LTB, deixamos um topo mais baixo e descemos direto aqui formando quatro passos. Isso aqui percebe que eu estou usando o M15 para fazer a minha análise, só que eu não vou entrar pelo M15. O M15 é justamente para mim fazer esse tipo de análise, Arthur. É para mim fazer essas marcações mais fortes do ativo. Então você vai perceber que no M15 está me dando quatro passos. Até então eu tenho um super candle de força me confirmando que o meu ponto de entrada foi aqui acionado após o fechamento do candle de força. Agora se eu trocar lá para o M5, que vai ser o meu ponto de entrada, a gente vai perceber direto após a confirmação do quatro passos da continuidade aqui para baixo. 50 pontos você quer? 50 pontos após o fechamento do candle de força. É isso daqui. Olha o que é 50 pontos. Fechou o candle ali, você entra. Isso daqui é 50 pontos. 48. 50 pontos é isso aqui. Ou seja, a questão que você deve estar procurando, Arthur, não é necessariamente o número de pontos. 50 pontos, Portis. Não é necessariamente isso. Você tem que estar simplesmente olhando para o gráfico M15 para ele te dar a direção. E você vai lá no M5 e abre o trade a favor daquela direção. Ou seja, no M15 a gente viu que estava já no segundo toque da LTB formando uma linha de tendência de baixa. E já na saída do toque da LTB a gente tinha quatro passos. Seu ponto de entrada você sabe, né? Conhece quatro passos após o fechamento do candle de força. Digamos que você perdeu ali o ponto de entrada do quatro passos. Aonde que é o seu próximo sinal de entrada, Arthur? A gente já sabe que o gráfico está descendo. Estamos descendo. Qual que é o seu próximo ponto de entrada? Você nunca quer esticar o seu ponto de entrada? Você nunca quer abrir uma venda independente se a gente está descendo ou não nos sinais de força que vão aparecer antes de pullback. Ou seja, você não quer abrir uma venda aqui embaixo, cara. Nunca entre em um sinal de força lá embaixo do gráfico. A melhor forma de você abrir um trade a favor do gráfico a favor da tendência do M15 é após o pullback. O que você vai fazer então? Após o... Deixa eu só desmarcar um pouco que tem muita seta aqui. Espera aí. Após aqui o fechamento do candle de força do quatro passos da reversão, nesse caso. Fechou o candle de força aqui. Quatro passos da reversão, certo? Show. Onde é que é o meu próximo ponto de entrada que vai me dar a maior chance de acerto? Principalmente se eu estiver procurando cinquenta pontos e que na maioria das vezes vai dar gain. Após pullback. Após presença vendedora do pullback. Então pensa comigo. A gente já sabe que estamos descendo. Show. Estamos descendo. Eu vou entrar exatamente após um pullback. Vai vir o pullback. E após aparecer um sinal de venda a favor da tendência, a favor da queda. O que isso significa, Arthur? Duas coisas. Primeiro eu vou esperar o pullback e a segunda eu vou esperar o sinal de venda. Qual que é o meu sinal de venda? Bom, são aqueles, algum daqueles treze sinais. Se você está com o manual do trader você sabe também como é que você vai fazer com impulsão. Então, por exemplo, aqui. Quando a gente desce após o fechamento do quatro passos da reversão. Sem nenhum pullback, né? O único pullback começou aqui. Certo? Começou o pullback aqui. Onde é que está o meu sinal de venda após o pullback? Está vendo? Sinal de venda aqui. Está vendo o doji. Está vendo um monte de doji. Exatamente vários, vários, vários doji aqui em cima mostrando fraqueza de alta logo após um candle de força verde. Percebe o candle de força verde aqui embaixo? Fechou o candle de força verde todo mundo acreditando que vamos subir porém um monte de doji nada de continuidade de alta. Um monte de sinal de venda aqui. Entrou? Quantos pontos você quer? 50 pontos? 50 pontos é isso daqui. Então, o principal não é necessariamente a questão da quantidade de pontos como eu falei antes mas sim aonde que você está entrando porque se você entrar no lugar certo 50 pontos é o estalar de dedo, cara. Então, qual que é o lugar certo de você entrar? Primeiro usa o gráfico M15 isso para todo mundo, tá? Porque o gráfico M15 é o nosso gráfico âncora. Eu falo muito sobre isso porque realmente é essencial. Muitos traders operam somente com um tempo gráfico e isso deixa praticamente você cego porque você precisa estar vendo mais informações do que somente aquela informação limitada do gráfico de entrada. O gráfico M5 é o nosso gráfico de entrada é onde a gente vai estar entrando na operação mas eu preciso entrar a favor de alguma coisa que vai ser o meu gráfico âncora M15 ok identifiquei o movimento principal do M15 eu vou lá para M5 ou para M1 se você quiser operar o M1 e vou lá vou esperar o meu sinal de entrada a favor do M15 você deve estar se perguntando Arthur tá, mas para scalper eu não deveria estar usando o gráfico M1 você pode usar o gráfico M1 sem problemas mas se você quer um scalper como você está fazendo aqui específico de 50 pontos se você usar o gráfico M5 e entrar após esse sinal de confirmação de força na maioria das vezes vai dar gain então se você está usando um scalper de poucos pontos que é 50 pontos no índice são o que? são 10 ticks 10 movimentações do preço dá 50 pontos cada movimentação é 5 pontos no gráfico M5 é facinho facinho ainda mais se você esperar a confirmação como eu falei aqui olha para o M5 M15 identifica o movimento joga para o M5 espera o sinal se não tiver o sinal espera o pullback e entra após o sinal de força a favor daquele movimento alvo onde é que vai estar o seu alvo? no seu caso como você está procurando 50 pontos provavelmente vai estar bem perto do seu ponto de entrada se você usar o M15 agora se você quiser usar alvos mais específicos após o pullback você vai esperar o pullback vai ter a entrada aqui certo? presença vendedora seu stop vai acima do seu alvo vai no pé do pullback lá no pé onde antes ele começou certo? se você entrou logo após esse candle aqui e você vai jogar o seu alvo ali embaixo olha quantos pontos vai dar 115 pontos são quase 120% a mais do que você está procurando quase que você vai fazer dois trades em um único dois trades em um único ponto em um único trade né? alvos específicos joga no fundo após o pullback alvos já preparados de 50 pontos ainda mais fácil porque você vai sair bem antes de onde todo mundo teoricamente estaria colocando o alvo então você vai sair no meio do caminho mas pelo menos vai estar com o seu gerenciamento que você definiu de 50 pontos tá? então essa é a forma principal de você fazer isso no índice agora para o dólar que é o press cálper no dólar mesma coisa você vai estar usando o gráfico M15 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 M16 M16 M15 M16 Legenda por Sônia Ruberti